Tá parado ou tá vindo dando? Tá vindo, tá vindo. Deve tá vindo cheio de peixe. Intercepta aí, o cargueiro. Pega a direita aí. Bate, o ideal é bater nele. Não deixar ele passar. Vai, vai, vai. O cargueiro bate, o speed... Não, galera, senha, senha... Vai. Tô atualizando. Ó. Tem cara pro ar, né, tio? Não se esqueça. Ali. Vira esquerda, esquerda. Direita ali. Vai, 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 vai. Aí, aí. A porra, a porra. Eu vou no parra, espera. Bate, bate, o posame. Tá indo perfeito. Vai, vai. Beleza. Aí, vamos começar a atacar. Vamos em Word, Word, que delícia, hein. Vai, vai, vai lá, tio. Vai, pula, pula todo mundo já. Eu tô atacando. Tô atacando o cara. Não para. Já foi. Continua andando com o barco. Caiu um peixe, caiu um peixe. Não para, não para com o barco. Não sai daí não, não sai daí não, velho. Vamos. O coisa, o cargueiro ficou vazio, o Tsumuna. Sim, calma. Não, não, não. Pega o barco, sai daí. Calma, calma. Espera eu subir no pesqueiro. Para, para o barco, para o barco. Só tem um peixe. Vamos descer, vamos descer. Ah, só tem um peixe. A gente pode usar o speed para... E ele... pode ir. Alguém pega o radar aí e vê onde tem o spot. Eu vou ver. Vai, vê onde tem o spot. Eu tô sumonando o cargueiro de novo. Só tem um peixe. Fica parado, fica parado. Não, não tô vendo. Tem spot aqui no radar. Tá mostrando pelo menos, hein. Aqui... Eu vi o mapa melhor. Vai batendo no... Alguém pegou o peixe já? Galera, eu acho que não vale a pena isso aí. É, lógico. Para um pouco aí, Infernos, para eu chegar. Vamos fazer o seguinte... Eu ia... vamos procurar spot com ele. Não, sim, eu só tô indo atrás. Pô, Infernos, saindo com a entrada safe, vem. Cuidado. Sim, vamos ficar procurando spot no pesqueiro. Ele atibou o Metal Shores, vamos sair. Exatamente. Sim, quem tá no speed... Quem tá no speed já chega aqui também. Vamos procurar o spot. Daí quando eu achar spot, sumona a cargueiro e vê se tem... Alguma coisa no radar. Ó, outro inimigo ali, ó. Tem peixe aí, não? Eu não tô no radar. Tá vindo ali, ó. Vira, vira, vira. Tá agora bom. Ah, eu já tô com o lado lento, cara. É o mesmo, é o mesmo cara. Não é? Ele vai entrar na 6. É a mesma medida. Deixa pra lá. Tá longe da safe, galera. Tá longe da safe. Tá longe da safe. Vai, vai, vai. E esse daqui tá com o Metal Shower. Tá longe da safe. Bruda no arpão aí. Já tô aqui, já. Já tô. Hum, não tá longe da safe. Não, 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 não. Ah, tá chegando, né? Mas vamos ver se dá pra alcançar, pô. Com speedzinho. Tem outro aí. Tem dois speedzinho. É o dono, é o dono, é o dono. Ó, vai rolar porrada, galera. É o dono do barco, vaga. É o dono desse barco aqui. Tá, mas eu só batendo. Vaga, vaga. Dá pra matar, galera. Não, vamo dar prejuízo nesse barco aqui. Área de paz, área de paz. É, não tá demais, ali não tá mais. Tá, vamo procurar spot agora. Partiu procurar spot. Certo. Só cuidado... Ah, eles não conseguem desumanar porque tem peixe. Tem peixe aqui? Tem um. Tem um peixezinho. Cadê? 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 Ah, é, é, a galera... часo. Destrói aqui. Vai fazer um favor para gente. De sumar nunca. É o Pace, aquele que eu falei que tá com uma raid grande. Viu? Aqui que é movimentado, cara. Ninguém mais pesca lá embaixo, são poucos pesca, só bordilho. Ô Bilu, fica no radar, Bilu. Nem adianta bater que tem peixe. A Bilu é a moça dos peixes, hein. É ela que manda. Ah, descobri onde peixe tá, não era ele não. Descobri nesse exato instante. Se não tem delay, se não tiver delay, ele tá aqui, ó. Boa noite. Volta aí, volta aí. Marca lá de novo onde é que é o float. E aí? É, tá indo do Overboard. Rapaziada da Night. Ô, se der certo, a gente podia... Calma aí, a gente tá chegando perto. Quer que eu sumone o cargueiro pra pegar o radar? Não, não. Vambora, bater lá de frente. Se tiver gente, a gente vai ver. Tem que aproveitar aqui, porque já já acaba. Vai até eu achar, acaba, o barco vai te sumonar. Dois, um do lado do outro ali. Pode ser isso aí, o fish aqui, ó. A galera vai vir pescar daqui a pouco aqui. Aham. Então, então guarda aí, esse lugar. Do lado, do Aurora. Sai fora, que tem o resto da manhã. Falou, galera. Falou. 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 User disconnected from your channel. Cadê? Cadê que não chega? Já passam por um, falta o outro. Aí são dois, um do lado do outro. Talvez tem alguém. Quem puder ficar invisível aí. Nada. Fazio. Nadal é que permita mesmo. Tá fechado ainda esse. Então vamos ver. Esse do lado aí, não tem nada também? Não. Vou andar nessa direção aqui. Ver se vai aparecer alguma coisa. Enfim. Oitapó. Porra, olha a quatro jellyfish, cara. Três, um do lado do outro. É mesmo. Ué, as três erradas. Olha o dano que isso dá, güi. Deixa ali para ela quebrar e a gente vaza. Eu só sei de uma coisa, esse cara gastou um Metal Shores e não perdeu um peixe pra nada. Ô Speed, dá uma olhada lá na stream do peixe. Ele provavelmente deve estar descendo pra pegar os nossos pesqueiros lá em baixo. É a primeira stream, em 132 pessoas. O esquema é a gente arrum... Olha o cara, daqui a pouco todo mundo sai. Apesar disso também é esse. Ah, eles estão em 3 só, a raiz deles estão em 3 agora. Tem quantos na nossa? Dez. Dez. Reorganiza aí, opusão. Põe todo mundo em 2 grupos só. É que eles tem mais uma galera que tá junto na raid, mas eles estão apagados. Eles devem estar no Speed Bolt mais na frente. Ó, olha os cara aí atrás, ó. Bora lutar, galera? Vai, vai, vai. Só tem um ou dois. Eu caí do barco. Para, 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 para. Diminui a velocidade. Eu quero luta. Nossa, é muita gente dos caras, véi. Nossa, véi. Que galera. Fica no barco. Fica no barco. Fica no barco. Galera fica no barco. Galera fica no barco. MMO também ali, ó. isa no barco. Se não tiver algo em um specific erro... Volta, hoppa. Fica no cabelo. Lila fica Mas praAM a definite ela. Tem dois da direita de vocês no arqueiro Mata o outro da M.M.O. Alergio Atrás do Speed, ele vai subir no Speed, subiu no Speed Não, tá atrás do Speed, correu no Speed Olha o Guardzinho, você tem Revive? Tem mais invisível aqui Consegue, ganhei eu Chegou mais barco, chegou mais barco, chegou outro barco ali M.M.O. Alergio Tá sozinho, tá sozinho M.M.O. Alergio Tá no Nima, tá no Nima Tem mais um, tem mais um atrás Organizo Galera, se alguém puder reviver quem tá morto aí Já foi, tem um atrás dele invisível Tem um atrás da Kali aqui invisível Revive quem tá morto, galera Revive quem tá morto Reagrupa Recupera a vida Reagrupa, aí fica no barco aí Pra ninguém pegar o barco aí Tô indo no pesqueiro Vou ver se não tá vindo mais gente Olha o pesqueiro Vou pegar esse Speed deles aqui que tá com... que tá com... Meteor Shower Não, não tem ninguém Vamos quebrar o Speed deles, o Speed deles dá pra quebrar rápido, cara Tá vivendo a oposão, né Bora, bora Bora, bora Deixa eu ir embora Ô Infernos Valeu, valeu, valeu Falta o Camelot Faz o seguinte, vamos quebrar esse Speed aqui Então vai, deixa aqui do lado do pesqueiro Ô Infernos, você não prefere a gente sair com o pesqueiro e continuar procurando spot? Por causa que o cara resetou os 5 minutos Quando ele veio aqui Sim, sim Mas eu tô aqui falando pra gente quebrar esse pesqueiro aqui Ah Pô, eu travei aqui galera, mas isso aí foi lindo aí Boa armação foi linda Ah Detonão, cara Puxa, puxa o cargueiro aí, ô ô ô ô ô Pra gente quebrar esse Speed aqui Eu tô puxando o meu Speed Que ele tem... é... canhão também Beleza, tô indo lá nele Que eu tô cheio de bala Alguém, alguém pega... Alguém pega o... Radar Não tem preço nem gasto Pega o radar pra ver se tá vindo mais gente Vira aí, vira aí, vira aí, vira aí Quebrar esse Speed aí Foca galera, foca o dano nesse Speed aí Vira, vira, vira E calma Não, mas você tá muito perto Sim Aí foi Parou, parou Fica alguém no... no... olhando aí se vocês vão vir Boa galera Cara, sabe o que eu mais gostei aí do PVP? Que a galera é tranquila, não fica ninguém berrando Sim Sim, todo mundo sabia o que eu ia fazer Eu fiz muita merda, velho Eu caí do barco, velho Eu já pulei do barco Eu não gosto de ficar em cima do barco Eu nunca acerto esse Skill, velho Ficar na água Então, mas é que eu caí do barco antes Quando os caras tavam vindo aí Eu fiquei meio que no meio dos caras Hã? Hã? Tá, tá na live Tá na live Tá massa Lindo Foi show de bola Os caras cheios de gente A gente matou tudo E eu morri num posicionamento bom Que deu pra você ver Vocês matando todos os M.O. alérgicos É Eu tentei te... Eu tentei te curar, mas não deu não Eu fiquei... Eu fiquei no limite do bagulho É 25 Caralho Eu fiquei em fuda ali, cara Eu vi que eu ia morrer Daqui a pouco a minha vida Daí eu fui pra cima do cara Caralho 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 Eu deveria ter esperado que eu ache sempre É, até eu que sou noob Matei Eu ganhei quatro ganhas É minhas quatro primeiras honras, tá? Não tinha honra Boa Vem oito R$8 Oito de honras Matei dois 8 de honras Tão vambora Disumona um... Por que que o Camelotes me viu? Wtf É o Camelotes É o Camelotes Vamos aproveitar o pesqueiro dele Vambora Tô vendo o New Order lá O Toaster Tão vendo lá? Tira... Disumona seu... Disumona seu... e o seu espírito uma cama tava em batalha beleza e a mim não te pedir deles lá em boa noite pessoal amanhã boa noite boa noite se eu voltar e me olha essa última e eu tô amiguinhos olha que lindo e agora vou matar eles o cara da new york eles são aliados da new york nada só tem um cara para matar a gente se tiver gente invisível não sei ó dois tem dois eu vi dois tem gente invisível certeza com certeza eu vi dois só eu tô batendo já mais um vindo mais um vindo mais um vindo não vai todo mundo lá não vai todo mundo lá não disse o monar lá embaixo cara nossa lá embaixo e oi galera fica invisível que tem gente lá no final do ano é a gru para um pesqueiro é o bairro para todo mundo pesqueiro natural selection, toaster, toaster, é pegar o barulho, pega o barulho, ó o cara ai ele vai tentar pegar deixa a minha bagulho, deixa a minha bagulha vamos pegar aqui ó, deixa a minha, a minha direita, 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 tipo, o importante é lutar velho, fode se o peixinho não, beleza, aqui embaixo de mim, embaixo de mim Foca em quem tá fudido de vida Ai, vem ar em mim, vem ar em mim, vou morrer Vai, vazei, vazei Calma, relaxa Não, corri, corri Foca em quem tá fudido de vida, galera Eles tão em cima do healer É o MMO Calma Que é só manter a calma Foi Ó, o que tá imune vai perder a imunidade agora Boa, boa, morreu Nesse aí agora A alegria Foi embora, foi embora Morreu tudo Todo mundo Só um Não, não, não Nem sei como eu morro É essa aí Ué, é muito ruim lutar em cima d'água, véi Puta que pariu Eu gosto, cara Pra quem é arqueiro é show de bola Pô, pra mim é muito foda Busca de longe, né Só que se o cara colar em cima de você É bom pra primival Que tem o teleporte É Deixa eu ver O barco deles Tá aqui Ele nem foi pra longe, não Tá rodando aí Vambora? Eu ia ficar no barco É Exatamente 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 Você Naquela hora que você falou Tão em mim Tão em mim Se tu fica imune ali A galera consegue te dar um suporte Ô, a marcação era alguma coisa? Não A marcação era onde estava o pesqueiro Mas ele te sumonou A defensa não deve te dar um play? Sim Ô, vocês estão afim de ir pra Hasla lá Tocar o terror um pouco? Pode ser, mas vamos dar mais uma rodadinha aqui Beleza Ninguém é ninho de ir na ilha Ô, aqui estava o spot Aqui estava o spot De ser e ficha Dá pra gente ter Ó, aí na frente Aí na frente Aqui, ó Aqui, ó É speedbolt Inimigo Tá parado Deve estar pescando Na marca Toaster É o nome do dono É o cara que pegou o pesqueiro Ah, então ele pegou o speed Ele sumonou o pesqueiro Tá com o speed Tá aí Tá vindo na nossa direção Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Na frente Eu já vou mandar a mão de lama nele Aí já paro Já sai de speed Aí lá, ó Ah, não vai dar pra pegar, né Capa Ah, não vai dar Não vai dar Não vai dar Não tem peixe, eu acho É, desça a pão pra lá Vambora Tá ele Não, vamos dar um pão nele Não dá Não dá Ele vai fugir É speed Speed corre mais Speed corre mais Ô, galera Aqui, ó Cadê? Porra Mais ou menos aqui nessa área Tinha aquele spot de safe fish Lá Cara, você tá sem delay a live, né? Tá com delay? Vale pegar um salto de coca-cola de volta O Nima caiu do bar A gente espera aqui A gente espera aqui A gente espera aqui Não, pode ir indo, cara Que demora pra logar de novo Ah, eu tenho que pegar 50 logo Fez um estado Valeu só esperar o Nima chegar aí Valeu Valeu Speed tem que se controlar mais nos comentários Bom, tem ninguém aqui Nenhum inimigo Só o Nima boiando lá Cara, essa parede Essa parede de ossos do arqueria é muito foda Pode continuar aí, cara Que eu vou demorar um pouco pra logar Vai tomar um desce lá Mas você tem speed? Tenta Calma aí Quem é que tá vindo ali sozinho ali? Camelot? Camelot Camelot, mano Mas eu vou... Vou dormir também Tá muito tarde, né? Então vamos pra aí Eu tô acordando atrasado Eu bora pra Hasla ou pra aí Eu sou parceiro de pra Hasla Eu também, pra Hasla Ah, deve ter um PVPzinho lá Então bora pra Hasla Vamos pegar o Camelot Três pedrinhas só Quando o Camelot chegar aqui eu abro o portal Eu vou dar um portal Eu vou dar um portal Ou não Calma aí, Hasla tá em guerra Porque se tiver em período de paz não adianta nada Tá em guerra, tá em guerra, tá em guerra Não, não, tá em... É... Guerra não tá, mas tá Preste de entrar Corre que vem vindo a Jellyfish Fugiu pelas suas vidas Fugiu pelas suas vidas Essa Jellyfish buffada aí do capeta Ih, já tem aqui... Já tem vermelhinho lá em Knights of Chaos Cara, ontem isso aqui tava uma loucura, cara. Era muita gente. Já começou o arrastão? Já. Nossa. Caiu dois. Vamos lá no final. Ali um atrás, aqui atrás de mim. Kiki, segue no cinco. Pô, tá correndo nível 37. Correu, correu. Tá imune, só esperar agora. Só esperar, só esperar. Aqui, 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 tem outro aqui no coração. Vai, vai, opa, atue ele. Aquela, aquela zoeira. Aqui no coração. Atue ele, opa, vai, atue ele, opa. Ai, 14k, foi foda. Ai, 14k, foi foda. Ai, 14k, foi foda. Mato o cavalo, galera. Boa. Eu não entendo. Não, o cavalo morreu no caramba. Caralho, eu senti mais horrível. Até me deu aquela coceira. Caralho, será que eu faço um vírus? Hum, hum, hum. Um mago, velho. Cara, é, é um bom convície de parede de ossos e meteoro. É, é um bom convície. Porra, a vida do cara derreteu, velho. Tipo, ele tava com metade da vida pra morrer. Aqui em cima aqui, ó. Qual é o número? Um. Um. Mas aí é Nui. Caralho, eu solto meteoro. Caralho, merda. Se tivesse tentando jogar um negócio de gastar o meteoro. E aí, galerinha. Opa, meu garoto. E aí? O que que rolou na reunião hoje, hein? Ah, vários assuntos. Depois do mês de gravou, eu te passo pra você. Hum, beleza. Oh, só não esquece que tudo que tá falando aqui no TS tá em live. Tá em live. É, onde é isso? É, onde é isso? Lá pra cima. Lá pra cima lá. Os caras pegam spot lá em cima. Eu tô indo lá ver no set. É, esse eu tô indo lá ver. Ele já foi e já voltou. Ok. O set, o set, o set tem muita gente aqui. Tem aí inimigo. Aqui vai rolar uma treta boa. O set. Então calma. Organiza atrás, 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 galera. Na montaria. Aqui, aqui, Nimi. Nimi, vou parar ele. Ai. Escrevi errado. Escrevi errado de novo. Ih, vai te matar. Vai não. Vem, galera. Junta aqui 4 e 5. O cara tá invisível ali. Mata, mata a montaria dele. Pô, 4 e 5. A gente já tá aqui atrás. Vocês queriam que a gente volta? Aí, aí. Pegou. Mandei bola de gelo. Ah, já mandei. Ah, já tá lá. Bora, 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 bora. Bora, bora. Bora, bora. Cadê? Fazendo. Volta, 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 speed. Volta, volta, speed. O cara fugiu. Ahn. Tem um final pra ir clicar previsível. Peraí, antes, vamos marcar o healer deles, hein. Ah, já morreu tudo, já. Já morreu tudo, cara? Já. Tem um aqui, ó. Tem pra deixar um cara, velho. O outro morreu agora, velho. É, então volta que eles vão nascer e vão vir pra cá. É. Ainda dá pra gente ficar na estradinha ali. Que deve ser agrupo, onde ele dá um PVP da hora. É verdade. É verdade. Ok, Knight of... Caos. Toma aqui, cara. Eu tinha que entrar na montaria do speed pra me pegar os cara. Opozama nem espera, cara. Já sai matando. Ó, tem outro ali, ó. Tem vários aqui, ó. Tem vários aqui, ó. Tem vários aqui, ó. Mata a montaria. Mata a pantera dele. Boa. Aqui, ó. Um cara invisível aqui, ó. Meu coração. Pega. Vão dando nele aí. Ele sumiu. Tô procurando. Tava por aqui. Vem fechando ele. Vem fechando ele. Vem fechando ele. Cuidado, ó. O Rimmer tá sozinho ali, ó. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Onde eu tô? Quatro. O cara tá invisível aqui, achei. Tchau. Ó, atrás, atrás, galera. Os caras saíam do seio, galera. Nossa, tá uma galerão, galera. Agora que ficou legal. Ó, tão vindo. Tão vindo. Peguei. Hihihi. Aí a gente vai ficar aqui até alguma guilda chegar com... Quinhentos negros. Quinhentos negros. Aí eu vou falar. Tão uns até final pra correr. Tipo isso. É. Tá beleza. Estuna o cara. O cara consegue voar. Pô, pegaram a minha carona do Speed ali. Nossa. Eu vou com ele. Que daí ele consegue chegar em cima do cara rápido. Eu já mando mão de lama, bolha. Tá seguro, cara. Eu acho que a gente ficar lutando aqui... Aqui, 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 aqui. Na frente, aqui, na frente. Aqui, na frente. Aqui, na frente. No set, aqui. No set. Cheirinho, galera. Ai, pulei errado, cara. Tô pro lado pra frente. Ai, o que, que, que... Ah, não. Pode ir. Quer ver eles virem? Quem tem invisibility aí? Vai, eu vou pegar ele. Isso, isso. Vou pegar ele, invisível. Quem tem invisibility aí? Já pegado, já tão pegando ele. Não, não, não. Junto com quem tem invisibility. Guardzinho, vem na frente aqui. Vai de isca. Já foi, já foi, já foi, já foi. Vem aqui, Guardzinho. Volta, volta. Vem aqui, Guardzinho. Vem aqui, Guardzinho. Volta, volta. Vem aqui. Espera aqui, espera aqui, espera aqui. Fica aqui, fica aqui, Guardzinho. Ou, ou quem tem, quem tem vitalidade pode pegar a última skill, aquela de ficar invisível todo mundo, entendeu? Aí todo mundo fica invisível. Não, não, não. A gente vai fazer o seguinte. Fica invisível aí, todo mundo. Aí, tem que esperar o cuidado de 3. Eu também, eu tô com 7 segundos aqui. Vai indo na frente só um, só de isca. E o resto vai invisível atrás. Tá ligado que todo mundo tem invisibilidade aqui, né? Vai só na frente, Guardzinho. Para aí, deixa eles vindo pra cima de todos. Já pegaram o teu target, já. Já, tem dois. Já se posiciona ali, galera, ó. Apeu o portal, vai chegar uma galera. Apeu o portal, vai chegar uma galera. É nova invisibilidade aqui atrás. É o Neman que vem vindo. Ó lá, ó lá. Não saiu. Eu não sou a galera, mas... Ó o cooldown, ó o cooldown. Ó o cooldown. Ó o cooldown. Chega mais... Chega mais pra frente, Guardzinho. Não saiu, não saiu. Ó o cooldown, eles não saiu ainda. Ó o cooldown. Se esconde, se esconde. Calma, calma. Fique invisível. Ih, um cara tá atacando ali, ó. Ih, já mata. Pô, vou atrás daqueles dois lá então, que saíram. Lá em cima, lá. Taca lá, 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 lá. Caralho, velho. Como é que o cara conseguiu sair? Deu sorte. Aqui atrás, ó. Ah, entrou. Tem dois caras que saíram correndo chamada que eu vi pela hora. Tem, eles foram lá pro fundo. Ó, saíram, saíram, saíram no Nima, saíram no Nima. Prendi, 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 prendi. Prendi, 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 prendi. Que bom. Ah, vamo lá Tão lá em cima da pedra Eu tava voando, eles deram um tiro e eu caí Em cima daquela pedra lá Vão vindo atrás hein Vamo lá Speed Vamo lá Achou? Já tô vendo um stealth Tá morrendo lá em baixo Vamo pegar o último spot lá de novo Último spot, tão aqui Tão aqui E a gente correndo Vejo gente morta Que frequência Assiste a live aí PHX Tu que não tá vendo o jogo Tudo que a gente tá fazendo aqui tá passando aí Manda pra mim tá bom Eu vou mandar aqui Aquele boss ali dá uma coisa? Aquele boss dá uma montaria É Um dragãozinho? Não, é uma montaria ele mesmo Primeiro ou não Pode dar né, eu acho Dá 100% de chance não Aqui, aqui ó Tem uns PK aqui na frente também Aqui na pedra aqui ó Lá em cima? Lá em cima da pedra Não tô vendo, tô vendo É Tô vendo, tô vendo aí Aqui, aqui, aqui Ih, vai correr Mandei mão em cima Mandei mão num Aí O bicho pegou aí Eu não aguento esses bichos Ali em cima da pedra viram Aqui? Não tô conseguindo subir, pô Acho que dá pra teleportar Debaixo Nossa Desc... Deu ou não? Quem deu o set? Lá, lá, lá Vamos no set aqui, o Tali Alguém na pantera, rápido Neman, Neman, sobe Let's go Tô travado, cara Ah, guardzinho? Aonde? Lá na unha Caralho Caralho Onde cês tão? Ah, no set aqui Tem um A gente tá correndo atrás Vou botar ele na parede de osso aqui Pra vocês Cavalinho, né? Que as mais... Pra lá na parede Ó, tão voltando aqui na nua, hein Tão voltando aqui na nossa nua Na nua do meio aqui Engraçado é que os caras já correm de lá pra nua Atrás, opa, atrás, opa Boa Esse aí eu que detectei É, cara, essa parede de ossos é boa, hein? O cara vai querendo, achando que vai fugir O cara me puxou, velho Olha que ele puxou e deu mortal pra trás Quebra o portal, quebra o portal, quebra o portal Não dá, tá... Aqui, 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 aqui Fui Caralho, tô tudo travado Tá matando um 37 mesmo Porque o resto É... Por isso que eu tô dando a pena nos caras Trabalho Cadê galera? Cadê galera? Cadê galera? É, só morri já Chegando Agora eu tô chegando Ah, mas esses caras tomam vergonha Quase que esse gente tá... Tô com raiva aqui toda hora que eu dou pulo pra trás Eu tava derrindo nada pra frente Morri na área sa... na área sa... na área... de proteção Agora tem uma galera... Agora tem uma galera... A gente tem que ir organizar Entendi... Agora tem gente pra caralho É, assim que ficar bom Bora, bora, pegamos por um Boa, psando Boa, psando Tô chegando Tô chegando Nossa... 45 de HP Não era safe Já era Olha de onde que eu tava atacando Manja só Eu ficar perto... Ah... Vou botar eles tudo na parede de osso Vocês soltam os... Os Aoi, beleza? Estou tentando me empurrar aqui Linda jogada, hein, time Aqui o Nimi Nimi, Nimi Pouco HP Pouco HP Ah, caralho Vai levar a descer de novo Caralho Boa, galera Aqui, ó Traz lá no lugarzinho Esse é o tanque, hein Não mira ele E aí Nossa, muita gente, velho E aí, fodeu E aí Uma aqui em mim, ó Tem um stealth aqui em mim Eu não vou organizar na noite Eu já fui já Não deu Eu tô 30 Cada um pega o... Não, eu pego o braço Não, você pega o braço direito Não, eu esquerdo Eu já pego o braço Ó, os caras tão apanhando lá Ó lá 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 lá, os caras apanhando pra um só Ó lá 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 lá, os caras apanhando pra um só Vamo lá Rapaz, o cara levou quase três ali, que bonito Ó, você tem bastante dos caras ali, hein, galera Ó lá, os caras tem um healer em templário, ó, na... na TQ Tá aqui de pé Ah, mano, eu tenho que upar, eu tenho que upar Eu tenho que upar Eu vou dormir, senão eu não vou dormir mais Pode PVP, ó, eu tenho um espio, ó Ó, 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 pra esse quadro Tô prendendo a parede de ossos, hein Cuidado, esse aí, escuro, não E aí Valtem Tá rolando aí Tá rolando aí que eu ouvi, falou Porra, viva Falou, viva um abraço Ó Ó, a porrada tá boa aqui, hein Eu entro a semana Pô, adê um mob que ajuda, cara Bora, bora, bora Tem que pegar quem já tá quase morrendo aí, galera Foca em quem tá fodido já Nossa O cara que fez isso agora mandou muito bem O meteoro, nossa O meteoro mais bonito que eu já vi Eu mandei um explosivo e ia rolar Tá imune Mano, eu vou morrer pros mobis O cara morreu pro mob, coitado Quase morri Isso é muito vacilo né, tá acabando o imune e tu mete a... Opa O speed, sei lá, ficou só esperando O outro correndo pra nu aí Ah, vai sim É, matando todo mundo Na parede de óculos Deixa eu almoçar aqui que eu tô almoçando É, eu sim É, eu sim É, eu sim É, eu sim Tu viu aquilo hein Nunca mais hein Aquilo ali só quem faz é profissional O cara pulou em cima do mobisão O cara pulou em cima do mobisão Eu tô morrendo Ah, salva o inimigo lá Hum, tá bom aí Inferno Suculento aí Que delícia Nham, nham, nham São só cinco ali Por que que o pessoal espera da três horas da manhã pra vir fazer recrutamento no TS? Tem que colocar um horário de expediente São tantos que tem aqui em cima Que que a gente destrói Agora eu cheguei Pô, tem um cara no meu tacho Opa Tranque aí, tranque aí Já foi Ah, fugiu de acordo Tem um móvel do caramba Tem um invisível aqui do lado Por esse monte de móvel Deve ter que pegar o técnico, né WTF, velho Tranque aí todos lá na parede óbvia Poxa, não Gente, com esses mobs aqui não dá, cara Eu pego a água de todos os mobs aí não dá pra curar vocês Vai ficar sempre nessa Uns morrem Aí outros voltam Aqui tem um ainda aqui Eu vou colocar na parede óbvia Pronto, agora Acabou a iluminação Olha lá, o camelote Deu 50 teleportes do Goku agora ali Teleportou 5, 6 vezes pra frente Olha, eu vou puxar o Heitor Que tá lá em cima Eu acho que era um cara da GOT Fala, Heitor E aí, rapaz, tá vendo? Tranquilo Beleza O que que manda? Então, cara Eu tava mais cedo Pra pegar um recrute Participar Do cliente pessoal Mas o menino achava uma bosta Tava caindo muito Eu tive que sair Com a mulher Mas ela Ela foi deitar E eu Ficar com um pouco no PC Eu entendi Vai batendo Enquanto eles estão me batendo Aí, cambala de burro Você jogava na GOT Isso, isso E por que que tu Quis sair de lá Cara, o pessoal Abandonou Tipo assim Um pessoal conseguiu ir para a NEA E outro não conseguiu ir Ficou no Russo, né? Aí abandonaram, mano Ninguém tava vendo suporte Pra gente no Russo E eu tô jogando sozinho no Russo Eu quero achar um pessoal Pra não poder jogar Porque tá foda Boa Você já tá no... Você tá no Alfa ou não? Ou continua só no Russo? Não, tô no Russo Tô no Russo Eu vou esperar só os 4 dias mesmo Antecipados Aí eu entro nos 4 dias antes Chegou a comprar o Beta também, não? Não, tô com dinheiro guardado Mas eu vou comprar A gente tá chegando mais Pega, pega ali, ali Olha a licença Mota, mata, mata Ah Ah Ah, caramba Quando abre o Beta O povo vai... Vai pro Beta É, né? É, né? Marcau Hiller vira lá De uma família 5 Converso com ele Que ele consegue te invitar no Russo Lá no Ops, é uma látima Beleza, ele tá lá, né? Tá, provavelmente tá Tá, eu vou... Vou falar um pouco lá com ele Eu não tô online no Juco Eu tô só mexendo as coisas com o NPC Porque a mulher tá tudo no vídeo Aí... Eu já converso com ele Amanhã eu já pego no vídeo Vem pela estradinha aqui Cuidado aí quem tá atrás Ó, tão vindo Tão vindo na estrada aqui Tá Vou reorganizar Vou ficar meio gato com gato Organiza o Nino 4 Tá, tá Coitado Vai correr de novo Vai correr de novo Que isso? Essa montaria do capeta É, tu viu? Ah, coitado Ah, coitado Tá com delay Pera, pera, pera Eu tô vingando Aí O outro passei igual uma bala O outro passei igual uma bala, mano Que louco Peguei Hum Novidade com essa pantera aí Ah, correu pra vocês Dá por... Lola Não pode chegar no safe Não pode chegar no safe Não pode chegar no safe Ó, já já vem mais aqui na estrada Fica o L-A-P-L A Niac tá no meu tag Chalou, seu junto Chalou, seu junto Chalou, seu junto Fala Chalous Opa, tudo bom cara? E aí? Tô meio gripado aqui, tá meio foda Ah, bem vindo ao Flume, maninho Eu também tô voltado, caro É foda Foda Eu tava pesquisando aí um pouco sobre esse jogo Peraí Foi mal Tá, ruim Tá pesquisando um pouco aqui sobre o jogo Aí vi ó Vi vocês aí no No site lá Acho que é mmo.com.br Alguma coisa assim Vocês tinham um tópico de recrutamento aí Tava querendo conhecer um pouco mais aí Do jogo aí e tal De vocês também aí Sem quase nada assim Pouco de vídeos Só vi que o jogo vai estar em closed Agora É, o jogo tá em alpha, né? Galera tá Tem bastante gente jogando alpha Não sei se você viu os pacotes que tem pra vender Não, não vi nada aí Só vi que ia ser grátis Ó, se quiser dar uma olhada aqui A gente tá fazendo uns PVPzinho aqui Mandei o link A qualidade não tá muito boa Porque minha internet não ajuda Mas... Porque normalmente quem streama é outra pessoa Tão vindo Tão vindo na estrada aqui ó Ah, safado É É, você falou que o jogo vai ser grátis aí Mas... Demorar ainda É pra ser grátis É Não... Não... Se você tiver aí 40 dólares 30 dólares Você consegue comprar um pacote beta Eu não sei quanto é que tá Tá legal, pô Travei, travei, vem Mas o barato tá 49 dólares 100 é um Ih, carai 49 e 100 É Tá Mas tá rolando os close Já rolou o primeiro close Vai rolar os próximos São mais três, se não me engano Que a Troy anunciou É, e se você tiver bala na agulha Você compra o pacote alpha E já fica jogando alpha Direto Tem várias vantagens Cada pacote tem uma lista de vantagens Eu vou... Quer ver, ó Não sei se você visitou nosso site lá Eu vou dar uma olhada Não, não dei uma olhada ainda não Nosso site tem um comparativo lá Sobre cada plano É, esse... Vou dar uma olhada lá no fundo, galera Pra ver se tem um bem Como é que eu tiro Esse jogo é coreano, né? Exato É... O... É muito bonito Primeiro Tem... Tem gente aqui atrás sim, galera E é bastante gente São cinco São cinco Seis É... Um set no coração aqui Vamos pra cima da pedra e analisar eles aqui Em cima da pedra aqui Beleza É... Esse jogo já tem há quase dois anos, eu acho Na Coreia É... Uma galera aqui da guilda Eu... Eu sou um deles Já joga há mais de um ano o jogo Tá, não estamos bem Tá, que às vezes meio que a gente dá uma bichada É... A gente já joga o jogo há mais de um ano Então a gente conhece bem o jogo Cala... Não conhece tudo, mas conhece... Uma boa parte Nossa, a healer vai ficar lá em cima Cara, esse são todos Swiftstone, cara Tu acredita nisso? Tem um... Bora, bora Calma aí, dois segundos Eu tô tentando aí a invisibilidade Marca os alvos aí Não tem... Não tem... Não tem... Não tem... Não tem healer Então, mata um por um Aproveita esse aí que já vai tomar um balaço Aproveita esse aí que já tá... Beleza Pega o outro ali Prendi um aqui Prendi um aqui Sumiu Esse aqui vai morrer também já Tinha mais gente que... Aqui, ó Aqui eu tenho um trancado aqui dentro da parede de ossos Ó, a Blood... Ó, a Blood... A Bloodlush tá tentando fazer o boss lá Vai ajudar? Acho que eles não vão conseguir... Eita Acho que eles não vão querer ajudar Vamos ver se eles querem ajuda Não, eles não vão conseguir... Acho que não vai ter gente suficiente não Vamos ver se... Ó, tem um cara invisível aqui Atrás de você Camelot A gente podia ficar matando quem viesse pra ajudar os caras pelo menos, tá ligado? Pode E aí, ó o tanque deles É o Bastion? É esse cara aí que ó Morra aqui no tanque? Bloodlush merece ajuda? Vocês tem que ver primeiro Não Não Então... Na minha opinião, né? O... Vocês é que sabem, eu não sou líder Poxa, os aqui ó Dá uma olhada nesse link aqui Deixa eu ver Ah, eles vão fazer, ó Vocês querem ver? Vão ver Vão Não, vou ficar aqui Se vier vermelhinha a gente mata O Monty mandou alguma coisa Ah, eu não vou conseguir com essa galerinha só aí, né? Quanto tempo eu ando maior no céu Os caras com a Monty na muda Eu não acredito que eles vão tentar solar com o Bastion, cara Na boa Com o Bastion solando Fala sério Deixa quieto Vão ver 17k, cara Eu tava com 19k com meu setzinho de bicho, velho Olha, olha o dano que tomou Pô, na primeira já tomou 5k É, mas... Ah, mas agora sim, ó Se o cara tiver em trailer vai, cara O problema é que... É, mas o problema é que eles vão ter pouco DPS E o bicho vai entrar em raid Os caras não tão atacando Olha lá Isso aí vai demorar muito, cara Até eu chegar na metade da vida, já é E nem tem todo mundo atacando, ó Não, eles tão esperando o Bastion pegar todo o agro Senão ele vai ter o agro Tem que deixar o tanque bater bem antes mesmo pra pegar todo o agro Ó, mas a vida do bicho tá descendo? Tá 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 Diz que a galera ainda não tá batendo Se for assim a gente faz, hein Eu vou te... Sim, então eu não vou fazer Todo mundo tem que ser ranged Esse que é o detalhe E o problema... O maior problema Não tem nenhum tanque que seja tanque mesmo na nossa vida Ah, mas o cara ali também não é tanque tanque mesmo Agora que a galera começou a bater tendo que nem água a vida do boss É O cara deve ter set, isso sim Eu vou falar que eu participei, cara Ó, porque olha só O que que o cara tem de buff? Tem o... A roupa, mas a roupa é de crítico Ou seja, não é nada Sete amarelo Não é nada também Ah... Buff de vida Ele tem a segunda mais fraca, de ranking 4 A outra é baratinha, que dá 1k Não tem mais nada, cara Tem comida de 60 de agilidade, que é normal Ah, tá Tem a poção de physical defense, de 2.400 Aí já tá valendo um pouquinho Não pode sair mais nada, pô É o problema ali, acho que a mana dele vai acabar, hein? É Mas os caras vão dar mana pra ele, certeza, o healer Ele usa poxa Bom, galera, vou nessa aí, boa noite aí Boa noite, boa noite Boa noite Ué, a gente faz esse boss aí, cara Fácil, fácil Mas a bloodline tem que organizadinha pra fazer também Eles tão fazendo quantos? Dez pessoas Esse tem bardo pra cá? Não Pra ninguém tocar nada Cuidado Cuidado Quase Imagina Imagina se tivesse um bardo É, são 10 pessoas Imagina se tivesse um bardo Juntos com esse 10 não 10 não 10 com tanque Dois healers São dois healers Mas daqui a pouco deixa o teamfamer ali, ele mata todo mundo É, daqui a pouco ele começa a pular aqui onde nós estamos que ele vai matar todo mundo aqui Mas ele só pula pra cá, tem que pegar a árvore da galera Deixa eu dar uma chegadinha pra trás Lá no rosto Lá no rosto eu via Se o nome da rígula fazia ele só de arqueiro, cara Viu que já teve um pulo pra trás? Viu ele só de arqueiro, cara Um monte de ar que ele cravava o pé no chão e... É Agora que a mana do tank vai acabar eu quero ver se vão dar mana pra ele Fala usar poção, vocês verem Eu acho que já era pra ter usado, né? É Se bem que tá subindo e descendo Subindo e descendo É O bicho tá quase no comentário da vida Cadê? Vamo... 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 Vamo ficar até o final Vamo vazar Mas então... Como é que é seu nome ou... Chaus? Chaus Chavis Chavis Pode chamar de Chavis Pode... se der... Coloca teu nome aí só pra gente saber Cara, mas é... Assim que você começar a jogar, cara Fica aí no TS que a gente vai trocando ideia Se tiver dúvida, qualquer coisa Mas cara, eles tão fazendo muito rápido DPS Dois healer, um tank e o resto do DPS Mago e arqueiro É, e vou te falar Os DPS não tão nem com 7, cara É Poucos tão com buff de 7 Olha lá, tá tudo fraco É, dá pra fazer O tank tem que tá equipado E tem que ter um healer Quer dizer, não sei, né? Se o tank não tiver equipado Só tem mais healer também É Mas o cara tá... O cara tá tancando... O cara tá tancando... O cara tá tancando o boss de Leather, véi É, pra você ter noção O cara tá tancando de Leather O cara tá tancando de Leather Não precisa nem ter muito item Se tiver plate aí Se tiver plate aí Já dá uma ajuda do capeta Né Aí esse boss não tem nenhum buffzinho escroto assim Tipo de diminuir dano essas coisas O cara tá tancando de Leather Mas os caras estão sem mano Não, mano acabou Agora acabou mano Agora acabou mano Agora acabou mano Agora tá... 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 É... É... Eu tô vendo... 96 de mano pra cada vez que... Ó... Usou uma Caixa... O único difícil é isso que eles estão sem bardo, sem nada ali, né? Exato, se tivesse um bardo cantando aí, sem parar, a música de ataque é a música de defesa. Na corrida, vou fazer. O cara quase morreu agora. Se esse tanque morre, eles estão fodidos. Se o tanque morre, acaba. Ele vai sair pulando de um para um. Depois vem pra gente, ele morre também. Mas esse pulo dele dá muito dano. Tá. Atrás, 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 as vermelhas, as vermelhas, atrás, atrás. Ah, pegadinha do balado. Eu vim aqui rapidinho. Imaginando que tava vindo aquele bonde de vermelho. Achei aquela galera, né? Eu também achei. Aí, vai que vai. Pede invite aí pra raiz dos caras agora. O Speed batendo lá. Vai morrer aí, Speed. Tu não vai receber rio não, hein? Só fala que deu dano também, que participou. Imagina a buga e o Speed pega o drop. O que é o Speed? Pera, eu não consigo refeitar o carro. Que bug que é esse? Ah, que beleza. O que? A porra desse meu Windows aqui. Ih, vai morrer. Eita pau. Eita pau. Entrou em range, hein? Tô bem andando. Mas você viu que é só ficar longe do range do pulo dele. Não precisa nem parar de bater. É. Ou vai começar o rift aqui. Vai. Vamos pegar um spot aqui. Ali embaixo. Ah não, não. Acabou o rift. Ele tava com o boss vivo. Olha os caras agradecendo por adicionar a UPS. É, eu queria receber um rio. Aí eu ajudava mais também. Não tô conseguindo bater no bicho. Não treinar esse vídeo. E vai morrer. Ah, morri. Morri. Falei? Falei. Vai morrer. Eu tô sem o... 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 O negócio de aumentar a distância que eu tava uma bosta. Será verdade. Vou aproveitar e vou ver aqui se tem alguém. Apreciente. Tá aí, gente. Pode juntar a galera aí. Ó, ó. A porrada que tá comendo ali. Orantú. Cadê? Mata Orantú. Não, não, não. Não, não, não. Tem dois... Mata Orantú. Mata Orantú. Tem um cara lá fora do scroll aqui. Pega. 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 Tem dois caras aqui, ó. Não tem um só. Põe ele pra longe. Ah, o outro aí. Ah não, pode. O cara mandou PM aqui dizendo pra mim, ó. Eu acredito na... Na amizade da Def Law. Ah... Aliança vive. Aliança... Aliança vive a mesma facção. Aqui, ó. New York. Pega. Olha só. Olha o que ele mandou pra nós. Se você... Se você... Se você ever need... Bob... Boss... Assistance. I am the guild leader. Kona. Talk the shunnet. Ah... Warwater of... Ou seja... Vem, vem, vem. Calma aí, cara. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. É que você vai igual um louco. Pensei que vocês estavam vindo. Pensei que vocês estavam vindo. Que são outros... Officers da guild. Boa. Ah... Aproveito e pergunto. Quantas pessoas eles estavam? Quantos healer? Quantos... Alguém sabe eu falar bem inglês aí. Fala com ele. O Imiro lá. Ele manda... Manja bem. O nome do cara é Monk. Mano isso pra ele. Pergunta lá quantos healer eles tinham. Mas ali era... Dois healer que eu vi ali. Um tank e um DPS. É Monk. Oi, eu já volto aqui, galera. Vou comer uma parada. Falou. Falou.